Mais um vídeo do meu estilo para amar, dessa vez com dicas de maquiagem. Meu nome é Luisa Castro, sou maquiadora profissional e nesse vídeo vou te ensinar como preencher as sobrancelhas, como deixar o seu olhar ainda mais bonito. Com a chegada da pandemia desde o ano passado, a gente precisa usar máscara para sair na rua e continuar as nossas atividades. A nossa expressão ela foi tampada, então o nosso sorriso ele foi tampado. A nossa expressão vem toda no nosso olhar, então nada mais justo do que a gente ter as sobrancelhas bem bonitas e ressaltadas. Com a ajuda de um pincel de precisão específico para essa região das sobrancelhas, eu vou começar fazendo um traço em toda a extensão da minha sobrancelha, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Depois de marcar a parte superior e a parte inferior das sobrancelhas, eu vou esfumar essa sombra. Agora, com o mesmo pincel de precisão que a gente usou para fazer o traçado das sobrancelhas, a gente vai esfumar. Como é que eu vou esfumar? Eu vou arrastar essa sombrinha que está aqui embaixo para cima e a sombrinha que está em cima, eu arrasto para baixo. Com a ajuda da escovinha que vem nesse mesmo pincel, eu vou continuar esfumando essa sombrinha aqui de sobrancelhas, penteando para cima. Para finalizar, essa sobrancelha fica penteada e no lugar o dia inteiro, a gente vai usar um rímel incolor. Vamos penteá-la toda para cima e organizar os pelos. Continue acompanhando as redes sociais para os próximos vídeos. Obrigada e até a próxima!